Olá pessoal, muito bem-vindo ao canal e hoje eu quero mostrar para vocês como ficou a nossa casa decorada para o Natal. Vamos fazer um tour junto comigo pelas áreas que a gente decorou dentro de casa e depois também vou mostrar um pouco de fora de casa como a gente deixou ela. E tem desafio pessoal, o galo doido se escondeu no meio da decoração, quero ver se você consegue encontrá-lo e se você encontrar ele já faça aquele comentário e diga onde é que você encontrou, cada comentário vai ganhar um joinha do nosso canal. Então você que gosta da decoração do Natal já vai deixando aquele like e principalmente a sua inscrição, a gente acredita no milagre de Natal, faça parte do nosso milagre. Então vem comigo pessoal, vou mostrar para vocês a nossa decoração do Natal. Então já na entradinha a gente aproveitou uma arvorezinha que se acabou, o caulezinho dela ficou todo acabadinho, em vez de jogar fora, a gente fez uma arvorezinha decorada com todos os brinquedinhos do Kinder Ovo e Kinder Joy. Olha só que ideia pessoal. Aqui é o nosso espelho, a cozinha. E na nossa mesa, um papai nozinho de crochê, lembranças da vovó Lulu, tanto quanto essa toalhinha de papai noel. Ainda na entradinha nós temos uma decoração, um preserbinho todo feito de crochê, um presente também da Eterna Vovó Lulu. Junto a eles uma arvorezinha de Natal, de montada, toda de madeirinha. Lá atrás, uma cartinha do colégio do Petel e da Mamá. Ainda na cozinha, embaixo do balcão, pendurei as meias e um festão. E aqui uma arvorezinha muito legal, não é não? Ao lado dela eu tenho um trenzinho. E lá na sala, um trenzão. A porta de entrada do quartinho de brinquedo das crianças, botei esse festão com os anjinhos. E claro, também umas fitinhas. Aqui a sanca da cozinha, também com festão e bolinhas. Nesse acabamento em deck que eu mesmo fiz, botei duas meias e novamente um acabamentozinho de crochê presente da vovó Lulu. A vovó Lulu era muito artista em questão de crochê. Entrada para a sala, também temos uma decoração com festão, cinhos e anjos. Também em laços. A própria bombona d'água também tem uma decoração. Adivinha quem fez? Chegando a sala, a gente se depara com mais decoração de Natal. Vai dizer que você não está achando legal? Mais festão, bolinhas, papai noel e arvorezinha. Do lado, discretamente, o senhor de MDF. Mais um festão, para continuar decorando o nosso rack. Um papai noel bem programal. E a casinha do papai noel, que brilha muito legal. Aqui na sala temos uma árvore de um metro e meio. E essa árvore está aqui vindo há mais de 20 anos, eu acho. O outro lado da porta, também tem um festão, bem grandão, com sinos de montão. O papai noel pendurado, a ponta cabeça. Mas aqui do Natal, ele nunca esquece. Aqui, discretamente, uma fotinha do nascimento do menino Jesus. Na janela da sala, a gente tem um festão, com arvorezinhas que me feitam ela. E um lugar que eu até poderia deixar sem nada, mas não podia deixar de enfeitar, era a nossa escada. Agora, vamos lá para cima. Todos que acompanham o nosso canal, sabem que Star Wars é a minha paixão. Então, peguei essa árvorezinha e decorei ela, tanto com nave, tanto com herói e com vilão. Uma decoração que não pode faltar, com certeza, é o preservo do nascimento do menino Jesus. Desde sim, custou-se amor e muita luz. Aqui temos o anjo, olhando e os guardando. Aqui em cima do meu escritório, também tem um festão, com sinos, bolinhas. E as lamparinhas também, com festão e bolinhas. E as lamparinhas também, também tem um festão e bolinhas. E na porta do quarto, a botinha, com o nome de cada um. Coisinha para se amar, tanto o Theo, quanto a Maria. Papai Noel, descansando de boa, no nosso sofá. Aqui é a nossa árvore maior, com os cachorrinhos ali, cuidando dos presentes. Essa árvore está com nós, acho que há uns 10 anos, essa árvore. Ela tem 2 metros e 20, eu acho. É um sonho que eu tinha de comprar e conseguir. Aqui temos mais umas decorações avanças. As vizinhas. Cerâmica. Aqui dentro de casa é isso. Agora vamos dar uma espiada lá na nossa área, o que eu fiz lá também. Agora na área também, por dentro, com bem, um festão, bem na porta de entrada, com pequenos anjinhos. Mais uma decoração da escola das crianças. Mais um cachezinho da água borra linda. Então as lâmpadas também pendurem. E essas duas flamas, foi algo que eu sempre quis vir na televisão. Fui lá eu mesmo e fiz. Beleza, tudo muito bonito. Mas e fora, não é só uma coisa? Ah, fora a gente tem que mostrar durante a noite. Aliás, vamos acender as luzes. Antes, uma perguntinha básica. Você já encontrou o galo doido? Se encontrou, já deixa nos comentários que a gente aqui vai te mandar um joinha. No próximo vídeo. Agora vamos ver as luzes. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.